Aqui o povo fala, e o São Sebastião é o bairro onde toda diferença já pode ser notada. Das calçadas até as luzes das vias públicas que realçam todo o investimento da Prefeitura em deixar Jaciara de cara nova. E agora, Dona Francisca, viver no São Sebastião está bem melhor, não é? E a cidade está bem linda, está bem melhor. Fez o asfalto, também está fazendo. Eu estou gostando. Iluminação, calçadas, asfalto novo, sinalização, tudo perfeito. Maravilha. Prefeitura, excelente trabalho. É isso mesmo, Erivelton. O bairro está 100% concluído e o cidadão aproveita feliz. E aí, Erivelton, o trabalho está aprovado? 100% aprovado. É bom ver nossa cidade bonita, é bom ver nossa gente feliz, é bom poder saber que em Jaciara a gente tem espaço para sonhar e realizar. Prefeitura de Jaciara. Atitude com sensibilidade.